T-Voz, sua TV online. Mas quando a pessoa se deparar com algum policial que às vezes acontece e desrespeita o espaço da população muitas vezes, é mal educado, às vezes multa sem necessidade, porque a gente sabe que isso acontece também, não só em São Joaquim e em vários locais. O que a população pode fazer? O que aquele condutor que está tudo em ordem, mas questionou muitas vezes por conta daquela multa, questionou por que a polícia está fazendo dessa maneira e por conta disso o policial multa desnecessariamente, o que a população pode fazer nesse sentido? É isso, é verdade, todas as pessoas têm recurso, todas as pessoas têm um celular, podem filmar, até inclusive nós tivemos um episódio um tempo atrás, o policial nosso efetou uma atuação em um veículo e a pessoa filmou aquela ação do policial e essa ação foi totalmente correta, totalmente correta e o policial ajuda dentro da legislação. Inclusive o policial militar está ingressando com a ação contra esse indivíduo, por ter exposto a sua figura. Então a população tem em onza o seu celular, que pode gravar, que pode filmar, comprovado qualquer irregularidade do policial militar, as pessoas acham que não tem punição, mas qualquer infração que o policial leia cometer, exemplo, se ele inventou uma atuação que não houve, ele pode perder o emprego, venha a perder o emprego. E a polícia militar, só para você ter uma ideia, ela é um dos poucos órgãos que realmente pune os seus funcionários. Então aqui não tem acobertamento, não tem protecionismo. Só para você verificar as páginas do diário oficial, você verifica que semanalmente temos aí que policiais são demitidos por N faturas. Por quê? Porque não tem isso. Então é uma instituição que ela se respeita? Sim. Ela tem uma depuração interna, tudo é feito dentro da legislação e se há, como você mencionou, algum fato como esse, chegamos ao nosso conhecimento, nós somos a providência que tem que ser tomada. E nunca desrespeitar os policiais. Se o policial desrespeitar a pessoa, haja com naturalidade, não desrespeite o policial e haja conforme a lei. Procure o comandante, formalize uma denúncia oficialmente, nunca desrespeite o policial. É, vale lembrar porque ninguém gosta de ser abordado, né? Muitas pessoas, uma par de elas, não gostam de ser abordados. Acham que porque o policial abordou já está dizendo que a pessoa é um ladrão, de forma alguma. A busca pessoal está baseada no artigo 244 do Código de Processo Penal, que é a faculdade que o policial tem de abordar, porque não existem pessoas suspeitas, existem pessoas em atitude suspeita. Dependendo do local onde a pessoa se encontra, a forma como ela está se portando, essa pessoa enseja uma atitude suspeita. Daí então o policial militar passa a abordar essa pessoa, que tem que ser feita dentro de procedimentos operacionais. Se nós temos procedimentos operacionais padrão, que ele é feito, deve ser adequado dessa forma, e qualquer pessoa que se sinta constrangida ou menosprezada, ela tem que fazer valor a seu direito. O policial tem que tratar a pessoa com humanidade e precisar justificar por que aquela pessoa está sendo abordada. Muitas vezes o que nós vemos na prática, hoje, algum número de policiais está utilizando hoje de câmeras para poder gravar as ações que eles fazem, justamente para o que? Para se preservar, porque muitas vezes, muitas reclamações, elas acabam sendo infundadas, porque a pessoa não tem como provar isso. Nós tivemos um fato até pitoresco, esse dia para trás, em São Aguina Barra, uma mãe e seu filho, ela acabou deslocando a polícia militar para reclamar de algumas atuações, dizendo que os policiais estavam pegando o pé do seu filho. E quando nós saímos da data do pilotão, para agradecer, para ter ido ali e tudo mais, então o filho dela saiu com o capacete levantado, sem a miseira, sem a utilização da forma correta do capacete. Então, já vamos ver que diretamente o indivíduo já estava praticando inflação. Se saiu dali praticando inflação e depois a mãe dele saiu do automóvel dela sem o cinto de segurança. Então, percebe aí, para que vai reclamar de alguma coisa, sendo que de cara ela já provou realmente que estava cometendo inflação. Então, cuidado também com as denúncias que são infundadas, porque a partir do momento que você faz a denúncia, você tem que ter provas daquilo que você está dizendo. Caso você não venha provar, o funcionário, ou seja, o policial ou outro funcionário de qualquer órgão que seja, ele pode ingressar com a ação contra você, em razão de você ter levantado uma queixa falsa ou denunciado calumniosamente o funcionário.